Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é feito a manutenção do esfigma manômetro, o ajuste do manômetro e a manutenção do equipamento para medir pressão arterial. Então nós temos o estetoscópio, ele tem que ser verificado também, se foi encaminhado junto, lógico, então a gente verifica o estado das olivas, se o ângulo de mole está com a pressão adequada, é interessante você pôr e testar também, passa levemente o seu polegar aqui no auscultador e você consegue ver de modo qualitativo se esse instrumento pode ouvir os sons, se ele está adequado para medir a pressão. Depois nós temos que verificar se a braçadeira ela está prendendo bem, esse velcro, tem alguns que é um fecho de metal, aí você vê se está solto, se está descosturado, tem que analisar, o equipamento tem que estar bom para usar, então o velcro aqui considero adequado, a gente vai checar também se tem vazamento nessa bolsa de ar aqui, que é o manguito, para isso a gente utiliza o próprio manômetro, esse manômetro está desajustado, depois a gente vai mostrar como ajusta. Então a gente enche o manguito com a própria pera e analisa, esvazia um pouquinho, se não cair a pressão está ok, isso significa que o sistema não tem vazamento, isso é um parâmetro também que tem que ser visto. Essa pera aqui também podemos fazer alguns testes, o ar ele vai passar nesse sentido para encher a pera, não em sentido contrário, e também nesse sentido para encher o manguito, não ao contrário. Então a gente esvazia a pera, tranca essa válvula, a pera não deve encher, depois a gente tranca esses dois lados, para ver se essa válvula aqui está dando o alívio de pressão para fazer a medida, então fecho, não está vazando, e ela vaza para fazer a medida. E também por último, eu fecho essa válvula aqui também, para ver se não vem ar de lá para cá. Então é o teste da pera, são duas válvulas unidirecionais. Agora para a manutenção do manômetro, aí o Flávio troca a câmera para mim, por favor. Aí nós temos duas situações, nós temos esse manômetro que está com o ponteiro levemente por outro lado aqui, já está negativo, e esse ponteiro que está um pouco adiantado. Para fazer a manutenção no manômetro, aí a gente precisa ter um alicate de anel, eu já explico depois onde vou usar essa ferramenta. precisamos ter uma pinça para mexer no ponteiro, precisamos de uma chave, essa chave pequena, assim, uma chave de fenda para abrir esse manômetro aqui, que esse manômetro para mexer no ponteiro, ou para tirar esse espelho aqui que protege o ponteiro, a gente precisa abri-lo através de chave, não tem como acessar por aqui. e também uma chave 7mm, que é utilizada para mover a posição do ponteiro nesse tipo de manômetro. Nesse tipo de manômetro aqui. Então vamos primeiro para esse manômetro aqui, que não tem acesso aqui por baixo. Aí a gente utiliza essa chave de fenda aqui. pegamos a pinça para retirar o ponteiro. Depois, colocamos o ponteiro em cima do zero. Aqui tem que tomar bastante cuidado, porque isso aqui são peças bem delicadas, tá? Notem que esse equipamento aqui, o zero fica levemente à esquerda. Fica um pouquinho, não fica na posição reta, tá? Um pouquinho deslocado. Depois a gente checa para ver se a medida está de acordo na faixa de leitura também. Colocar o ponteiro no zero não significa que o equipamento está adequado para o uso. É preciso depois dessa atividade ainda fazer uma calibração. Mas aí quem for fazer a manutenção nesses manômetros, precisa ter uma... Pode ser esse instrumento aqui, que é uma coluna de mercúrio, ou um instrumento digital também. Importante que ele tenha rastreadibilidade, porque daí eu consigo fazer a rastreadibilidade para o manômetro. Então eu tenho esse equipamento de referência para ver se o manômetro que eu estou fazendo manutenção, se eu entrego ele para o cliente, é adequado para o uso. Mas o cliente depois ainda deve levar o equipamento para calibração. O que eu estou fazendo aqui é o ajuste, é a manutenção. Então daí eu faço a comparação das pressões registradas no manômetro e comparo com o meu instrumento de referência. Então eu faço algumas medidas aqui e vejo se ao longo da escala, por exemplo, 200 milímetros. Aqui também está 200 milímetros. Alguns valores. É bom você ter um procedimento definido. 160 milímetros, também está marcando certo aqui agora. 120 milímetros. E aí a gente faz ao longo da escala, mapeia toda a escala do manômetro e vê se ele está medindo corretamente. Esse manômetro aqui então está ok. Ele pode ir agora para calibração, que é a comparação das medidas. A gente tem um vídeo já no canal que fala sobre calibração disso aqui. O que eu estou mostrando para vocês é a manutenção. A gente vai deixar na descrição desse vídeo o vídeo da calibração. E a diferença que há entre esses dois conceitos, que é a manutenção e a calibração. Já esse outro manômetro aqui, a região é um pouco diferente, você tem acesso ao ponteiro aqui. Então eu pego essa chave, chave 7 milímetros, põe na posição zero. Posição zero. E vamos comparar também com esse meu instrumento de referência. Aí botamos lá próximo de 200. E como vocês podem verificar, ele está medindo mais ou menos uns 10 milímetros a mais do que o meu instrumento de referência. E ele está no zero. Então esse aqui, a gente tem que fazer mais um ajuste. Eu tiro essa parte aqui, onde tem esse plástico que protege o ponteiro. E movo mais uma vez com essa chave 7. Eu vou mover esse ponteiro. Já que ele está medindo a mais, eu ponho a mais aqui. Nem sempre essa relação é diretamente proporcional. Às vezes você tem que diminuir. Nesse caso aqui, pela experiência que eu tenho, vamos tentar fazer assim. Eu vou adiantar ele um pouco. Retiro mais uma vez o ponteiro aqui. E ponho manualmente agora no zero. Eu não estou girando aqui embaixo. Eu estou ajustando o ponteiro para que ele não meça aqueles 10 milímetros a mais. Então vou mais uma vez conferir as leituras aqui. Então isso aqui é tentativa e erro. A gente vai ajustando aos poucos e vai vendo como o manômetro vai se comportar. Então vamos mais uma vez conferir aqui. Na escala de 200, ele ainda mede um pouco a mais, porém não tanto a mais. Agora está em torno de 5 milímetros a mais. Vamos ver mais um ponto de referência. 150. Ele mantém esses mais ou menos 5 milímetros a mais. No 100, também um pouco a mais. Então mais uma vez, já que ele está medindo a mais, eu vou adiantar mais um pouco o ponteiro. Retiro ele da posição aqui. E manualmente ponho ele para o zero. E comparo de novo. Vamos lá. Então em 200. Ele está quase medindo certo agora. Então uns 2 milímetros a mais apenas. 150 passou, vou voltar. 150 ele está 1 milímetro só. 1 não, 2. Vamos esclarecer que cada risquinho no manômetro representam 2 milímetros. Então ele está 2 milímetros adiantado. Lembrando que a tolerância, pela norma técnica, a de mel, a tolerância é 3 milímetros. Mais ou menos 3. Essa é a tolerância que pode ter o erro em uma anômetro. Então eu vou adiantar mais um pouquinho aqui, já que ele está medindo a mais. Por que eu devo entregar para o cliente, ele mais próximo possível da escala da leitura. Mais próximo possível da leitura correta. Lembrando que o cliente ainda deve levar para um laboratório de calibração, onde vai ser comparado essas leituras com um padrão calibrado. Para fazer a calibração do manômetro, agora vamos de novo aqui, comparar novamente. Ele agora está próximo de 2 milímetros a mais. 150 ele já está medindo certo. No 120 também. Então eu estabeleço alguns pontos de referência, no 100 também. Então é assim. A gente acha, vai movimentando esse eixo aqui com a chave 7 milímetros. E vai movimentando manualmente o ponteiro, colocando no zero, vai adiantando ou atrasando com a chave aqui. E achando o ponto onde confere a leitura do manômetro com o seu instrumento de verificação na bancada. Depois desse procedimento aqui, aí eu fecho o manômetro. Fecho o manômetro. E utilizo esse alicate aqui, para apertar, está vendo esses dois furinhos aqui? Justamente, eu pego e encaixo essa ferramenta aqui e aperto, para que esse zero, esse ponteiro, não se desloque tão facilmente. E você não precisa, com frequência, estar levando para o ajuste. Essa é a demonstração de como você faz a manutenção no equipamento de medir pressão arterial. No exfigo manômetro, checa todas as peças, o estetoscópio também e a manutenção no manômetro, é desse modo que eu mostrei aqui para vocês. Esse equipamento é entregue para o cliente e o cliente, então, vai procurar um laboratório para fazer a calibração. Calibração, então, você compara os valores do manômetro com os valores de um padrão calibrado. E é feito o registro disso, você vai ter um relatório de calibração. Essa é a etapa que eu mostrei para vocês, é o ajuste, a manutenção, ok?